Seja muito bem-vindo, aqui é o professor Mohamed, professor de Física. E hoje a gente vai continuar no assunto de eletricidade, nós vamos discutir sobre as leis de Ohm. Para a gente começar a discutir sobre as leis de Ohm, deixa eu te contar uma coisa. Existe um princípio chamado princípio da conservação de carga, que a gente vai aplicar aqui para a corrente elétrica. Imagina o seguinte, eu tenho um pedaço de fio condutor, e nesse ponto o fio condutor é dividido em três pontos. Eu tenho três caminhos possíveis para esse fio condutor. Esse fio vem e se divide em três partes. Sendo assim, a gente pode dizer que a corrente elétrica que chega nesse ponto, ela vai ser dividida nesse ponto, esse ponto é chamado de nó. Esse nó é um ponto de divisão de corrente. Então essa corrente vai se dividir em um, dois e três, ela vai percorrer esses três caminhos. Pelo princípio da conservação de carga, eu posso dizer que, para a corrente elétrica, essa corrente elétrica aí, ela tem que ser igual à soma das correntes de um, e dois, e três. Traduzindo, a gente pode dizer o seguinte, a corrente elétrica que chega num nó, que é um ponto de divisão de corrente, tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Tudo bem? Preciso disso para a gente começar. Mas vamos lá. Para entender as leis de Ohm, eu preciso discutir primeiro o que é um resistor. Se bem que o nome dele já é autoexplicativo. O que é um resistor? É um dispositivo que oferece resistência à passagem de corrente elétrica. Geralmente a gente usa um resistor para regular a corrente, ou então para produzir calor. Resistor é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica. Todo condutor é resistor, pois o fio condutor, quando percorrido por uma corrente elétrica, dissipa parte de energia no seu aquecimento. E aqui eu tenho vários exemplos. Aqui eu tenho um resistor simples, aqui eu tenho um resistor de chuveiro, a chapinha tem um resistor, o ferro de passar também tem um resistor. Está certo? Bom, a partir do momento que eu entendi o que é resistor, eu não vou ficar fazendo desenhos, por exemplo, no chuveiro de uma chapinha. A gente vai dar um símbolo para o resistor. O símbolo de um resistor é essa barra tremidinha aqui. Isso aqui é um símbolo de um resistor. Tudo bem? E a resistência elétrica está relacionada justamente com uma dificuldade que o material impõe à passagem de corrente elétrica. A resistência elétrica vai ser definida pela seguinte expressão. Resistência é igual. Para ter essa corrente elétrica, eu tenho que ter uma diferença de potencial. Então, a gente define a resistência elétrica como sendo a razão entre a diferença de potencial, que é a energia que eu mando para o meu circuito, divididos pela corrente elétrica. Onde essa diferença de potencial é medida sempre em volts, a corrente elétrica é medida em ampere, então a resistência é medida em volt por ampere. Só que volt por ampere nós chamamos de ohms, representado por essa letra grega ômega. Está certo? Então, quanto maior a resistência de um material, maior vai ser a dificuldade que as cargas elétricas vão ter para passar por esse material. Está certo? Muito bem. Quanto ao resistor, nós temos dois tipos de resistor. O resistor ômico e o resistor não ômico. O que é o resistor ômico? O resistor ômico é aquele tipo de resistor que tem uma resistência elétrica constante, sempre tem o mesmo valor. Eu posso identificar o resistor ômico num gráfico de tensão pela corrente. Se quando eu aumento a corrente, aumenta a tensão, eu sei que tensão é igual... A tensão dividida pela corrente me dá a resistência. Para que eu tenha uma resistência constante, quando eu aumento a tensão, tem que aumentar a corrente. Os dois têm que ser diretamente proporcionais. Eu observo isso no gráfico como uma reta crescente. Isso me dá um resistor do tipo ômico. Eu tenho também um grupo de resistores que não são ômicos. Nesse grupo de resistores, quando você aumenta a tensão, a corrente elétrica vai variar não na mesma proporção. Eu teria qualquer coisa que não é uma reta. É o que a gente tem, por exemplo, nesse filamento da lâmpada incandescente. Conforme você aciona essa lâmpada, a temperatura dela vai aumentando e a resistência elétrica também vai variando. Então, o resistor ômico tem resistência constante. Resistores que não têm resistência constante são chamados de resistores não ômicos. Resistência é a característica elétrica dos materiais que representa a oposição à passagem de corrente elétrica. Essa oposição à condução de corrente elétrica é provocada principalmente pela dificuldade dos elétrons livres se movimentarem na estrutura atômica dos materiais. Tudo bem? Do que depende essa resistência elétrica? Depende do tipo de material que você está estudando, depende do comprimento desse material, da área de secção transversal, ou seja, da espessura desse material, mas depende também da temperatura. Por isso que nessa lâmpada a resistência é variável. Conforme aumenta a temperatura, você modifica a resistência. Está certo? Pois bem, quando eu estou falando de resistência, os condutores que permitem um grande fluxo de carga com uma pequena tensão externa têm valores de resistência baixa. Ou seja, quando eu tenho muita corrente elétrica, a resistência é baixa. Quando os isolantes têm valores elevados de resistência, também, quanto maior o caminho que a carga tem que percorrer, maior é o valor absoluto da resistência. Ou seja, quanto maior a distância que essa carga vai ter que percorrer, quanto maior o pedaço de fio que eu tenho que percorrer, maior vai ser a resistência elétrica imposta às cargas. Beleza? Bom, e aí a gente chega até a primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Em um condutor que está percorrido por uma corrente elétrica, os elétrons, ao longo do seu percurso pelo condutor, sofrem uma oposição à passagem de corrente elétrica. Se, porventura, eu manter essa resistência constante, eu posso dizer que a razão entre a tensão e a corrente é a mesma, diretamente proporcional, resistência é U sobre I. Então, a primeira lei de Ohm diz que o resistor é ômico quando a sua resistência elétrica é constante. Normalmente, quando a gente está escrevendo a primeira lei de Ohm, a gente coloca só assim, U igual a R vezes I, que é o URI, tensão, resistência, corrente. Mas o importante é você saber que a primeira lei de Ohm diz que a resistência elétrica tem que ser constante. Isso é a primeira lei de Ohm, ponto. Só isso. Resistor ômico tem resistência elétrica constante e resistência é a razão entre tensão e corrente elétrica. Está certo? Muito bem. Bom, então, aqui a gente tem a segunda lei de Ohm, que serve justamente para analisar resistores que não são Ohmicos, para calcular o valor dessa resistência. Então, para isso, a gente vai criar um termo diferente, que é a resistividade. A resistividade depende do material. Alguns materiais resistem mais e outros menos a passagem de corrente elétrica. Então, imagina que isso daqui represente um pedaço de fio que oferece uma certa resistência. Aqui eu tenho o comprimento do fio, eu tenho a área de secção transversal A, e eu vou submeter isso a uma diferença de potencial para passar uma corrente elétrica. Nesse caso, a gente vai dizer que essa resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio, quanto mais comprido o fio, maior a resistência, inversamente proporcional à área de secção, quanto mais grosso for esse fio, menor a resistência, e diretamente proporcional à resistividade. Então, resistência Rho L sobre A. Esse Rho depende do exercício que você está fazendo. Agora, um pequeno detalhe. Quando a gente está falando de um circuito elétrico, a gente tem aqui uma pilha, aqui eu tenho um fio condutor ligado até essa lâmpada, e aqui eu tenho outro polo da pilha ligado. Ao invés de a gente ficar representando isso toda hora, eu vou pensar assim, o que essa pilha faz? Essa pilha me fornece uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial faz com que eu tenha uma corrente elétrica. Lembra que o sentido da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo. Esse aqui é o sentido convencional. E aqui na nossa lâmpada nós temos uma resistência. Ao invés de eu ter que ficar fazendo esse desenho toda hora, a gente pode fazer uma simbologia. Por exemplo, diferença de potencial, o símbolo para nós vai ser uma barrinha maior e uma barrinha menor. Polo positivo, polo negativo. Bom, resistência. O símbolo da resistência vai ser essa coisinha tremidinha aqui. Pronto. Isso aqui é o símbolo da nossa resistência. Então, ao invés de eu fazer a representação desse esquema como ele está, eu vou fazer da seguinte maneira. Aí eu vou colocar para representar a pilha um polo maior, polo menor, diferença de potencial. Para representar aquela lâmpada, eu coloquei isso daqui. Pronto. Resistência, tensão, corrente elétrica. Lembra que a corrente elétrica sempre vai do polo positivo para o polo negativo. Esse é o sentido convencional da corrente. Se eu quiser relacionar essas três grandezas, eu tenho que tensão é igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica. U é igual a R vezes I. Se a resistência for constante, o resistor é ômico. Se a resistência não for constante, o resistor é não ômico. Joinha? Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho para vocês aqui dois exemplos bem simples de como a gente pode analisar essa situação. Primeira questão. Um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliampere. A DDP entre os terminais do resistor em voltos é igual a quanto? Então, ele falou que é um resistor ômico. Resistor ômico, resistência constante. Então, eu posso dizer que tensão é igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Vamos ver os dados do exercício. Primeiro, ele me disse que é uma resistência de 100 ohms. E ele está afirmando que a corrente elétrica é de 20 miliampere. Lembra que esse prefixo mili significa 10 a menos 3. Quer dizer que nós temos uma corrente elétrica de 20 vezes 10 a menos 3 ampere. Muito bem. O que a gente está buscando aqui é a DDP entre os terminais. Então, a DDP seria igual à resistência, que é de 100 ohms. 100 eu posso colocar como sendo 10 elevados ao quadrado. vezes, aqui eu tenho 20 vezes 10 elevados a menos 3. 20 vezes 10 a menos 3 representa a minha corrente elétrica. Portanto, a DDP entre os terminais seria 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 1. Então, eu teria 20 vezes 10 a menos 1. Diferença de potencial de 2 volts. Portanto, 2 volts é a DDP que esse fio está sujeito. Resposta correta, letra A. Agora, a gente poderia fazer esse exercício com uma representação. Eu já encontrei que a diferença de potencial é de 2 volts. Eu poderia simplesmente colocar o seguinte. A questão não precisa trazer um texto para mostrar o que está acontecendo. Ele pode trazer só um esquema para a gente analisar, como esse daqui. Aqui, eu tenho a diferença de potencial que eu quero descobrir. A corrente elétrica sempre do polo positivo para o polo negativo. Eu tenho uma resistência de 100 ohms e uma corrente elétrica de 20 mA.